Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença de Altemi Spinelli, mais conhecido como Spinelli. Spinelli, meu amigo, obrigado pelo carinho, pela atenção que você está aqui, agradeço ao nosso amigo Braulio. Eu queria que você se apresentasse ali para os nossos assinantes e depois vamos começar a conversar um pouquinho. Ok. Meu nome é Altemi Spinelli, sou italiano, eu vivo no Brasil há 63 anos, bem brasileiro, adoro esse país. Eu comecei com meu pai fazendo tênis em 1950. Meu pai me colocou cuidar de fábrica, um irmão cuidar de contabilidade e outro de venda. Nós fomos os primeiros a fazer tênis na Itália. Que cidade da Itália? Ah, sou de Pádua. Ah, não, as pessoas vão perguntar. Ah, Pádua, Pádua, bem no Vêneto. E nos 58 tinha que fazer, nós, 58 tinha que fazer o serviço militar. Eu não gosto. E aí você resolveu? Ah, aí resolvi pegar o navio e vim embora para o Brasil. Mas por que o Brasil? A minha tia, a irmã da minha tia falou, Brasil, 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 ótimo. De fato, foi uma coisa muito boa. Adoro aqui. E aí, quando eu cheguei aqui, meu Deus, eu fazia sapato de homem, sapato de mulher, tênis. Olho nos pés das pessoas e ficava envergonhada. Eu dizia, mas não tem sapato, não tem sapato. Aí eu comecei a fazer o meu sapato. E aí, foi. Comecei devagarzinho, tá? Em poucos anos, já tinha loja. Você começou em 58, quando você veio para cá? 60. 60. Em 60, já estava com a minha fábrica, ali na Escafrere, fazendo sapato. E depois, logo, eu mudei para um lugar maior na Rua João Cachoeira, mas era pequeno. Aí eu fui na função. Lá era bom. Lá tínhamos 400 funcionários. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que você optou pelos sapatos mais sofisticados? Porque, vamos falar assim, colocando na linguagem popular, os sofisticados são os mais caros, talvez uma coisa menor. Pela sua vivência, pela sua experiência lá da Itália, de trabalhar com isso, o senhor chegou aqui e resolveu fazer esse mais sofisticado, que se tornou uma marca, a gente sabe, famosa. E o sapato é uma arte. Você precisa saber fazer, primeiro, a forma que demora seis meses para você fazer. Mas como assim? Porque tem que provar, reprovar, andar. Era eu, mais sete, oito pessoas, que nós usávamos a forma. Ele falava, olha, me machucou o dedinho aqui. Aí muda a forma, faz isso, faz aquilo. Até dá certo. Deu certo, aí você tem dois anos, três anos para trabalhar. Bom, aí comecei a montar loja. Eu tinha 11 lojas. Em tudo, em Shopping, Augusta, Curitiba, Londrina, Rio de Janeiro. Mamaca. Depois montei nos Estados Unidos, em Miami, mas lá não tinha ninguém que cuidasse, eu me cansei, larguei lá. E aí, aqui, foi um grande sucesso do meu sapato. Todo mundo conhecia o meu sapato. Pela qualidade, pelo objeto, era tão fácil fazer sapato. Para mim, era uma coisa simples. Sobre Brasil, como é que foi que o senhor conheceu a sua esposa, os filhos? Vamos contar da sua história, que é muito legal. O senhor se empolga, eu sei que vai. Porque o senhor veio para cá em 60, começou a fábrica, sozinho. Em 58. Em 58, eu segui aqui. Em 59, praticamente, em março de 58, eu segui aqui. Aí, eu vi o Brasil maravilhoso, São Paulo, especialmente. E aí, foi. Um belo dia, eu encontrei a Vaquíria. A Vaquíria, minha esposa. E aí, nós começamos a conversar, tal, etc. Eu tinha essa fábrica, já uma fabriquinha pequena. Mas já estava começando a correr muito o sapato. Bom, aí, um belo dia, ela trabalhava. Ela era a secretária de um americano, Damacy Ferguson. Eu falei para ela, olha, larga tudo aí, venha me ajudar. Porque não dá mais. Porque o paulistano, todo mundo queria sapato meu. Bom, aí, a Vaquíria me ajudou. Aí, nós ficamos um bom tempo, junto, sem ter filho. Aí, esperamos sete anos. Viajamos bastante. Fomos viajar um pouco para ver as modas, para ver tudo. Viajamos bastante. E aí, nasceu o primeiro filho, o Marcello. O Marcello. E aí, depois, nasceu o Fabrício. Aí, eles começaram a estudar. Sempre estudaram na Green School, americana. Quando voltaram, eu falei, pronto. Estou garantido. Estou garantido. Um é economista e o outro marqueteiro. Pronto, tá. Eles olharam para mim e disseram, não, eu não quero sapato, não. Nem quero ver sapato. Aí, falei, por quê? Ah, não, eu vim com mais um americano lá, fazer a Fusion da Brahma com a Antártica. Saiu a Ambev. Pô, bom. O que eu vou fazer? O outro falou, eu já tenho contrato nos Estados Unidos para trabalhar no banco. Tá. Aí, eu falei, tá bom. Aí, a minha esposa, eu falei, olha, vamos fechar tudo. É, acabou. Tá, tá bom. Para nós, já tá bom. Dá para viver. Aí, fechamos tudo, tá. E começamos a viajar. Viajamos em 68 países do mundo. Ah, tá bom. Cansamos de viajar. Mas, viajado bem, tudo. Aí, voltei um belo dia. Falei, o que eu vou fazer agora? Aí, eu gostava muito de plantações, de campo, etc. E comecei a plantar uma salada especial, que se chama Spadone di Treviso, italiana. Onde que vendia para... Vendia para Vecchia Cucina. Todos os grandes... Restaurantes, italianos. É. Todos os restaurantes bons aqui. Bom, o que aconteceu? Um belo dia, eu cansei. Também, plantava em Campo de Jordão. Era lindo. Sabe? Aquele negócio lindo. Um belo dia, eu acabei de ir lá. Aí, começamos a viajar de novo. Aí, viajamos mais um pouquinho. Os filhos não quiseram ficar aqui. Foram para os Estados Unidos. E estão empreendendo lá, que o senhor me falou. Está com um monte de escola. Está com um monte de escola. De dois a sete anos, muita. Está bom. São bonitas as escolas. Muito bonitas. Mas, eu queria... O senhor teve sucesso e tal. Nessa trajetória toda, deve ter passado por algum momento. Você falou assim, eu não vou aguentar. Ah, não. A situação está difícil. E aí, o que eu acho que são uma das coisas que mais aprendizado é esse. É a perseverança, né? E tal negócio. Então, se o senhor pudesse falar assim, o que puder falar. Chegou um momento aqui que eu estava, não sabia se eu ia para frente, para trás, se eu tinha dinheiro para pagar, não tinha. Bom, isso que tem indústria, sabe que é muito difícil. Era difícil. Mas, como eu tinha as lojas, a loja sustentava as fábricas. Eu nunca conseguia fazer a produção suficiente para a venda. Então, a loja sempre tinha o estoque muito baixo. Mas, sim mesmo. Mas, dava para ganhar dinheiro. Não muito, mas dava. Era o suficiente. Agora, por causa desses governos, a gente passou muito apertado. Porque mudou muito, sabe? Mudava, mudava. Moeda, tal. Aí, tal. Perdeia muito. Você perdia muito. Eu também portava a máquina da Itália. Porque o nosso sapato, a maioria, 90% era feito manual. Eu não gosto de máquina. Eu gosto de máquina só para... Mas, eu gosto de fazer tudo na mão. Então, era meio difícil. Era meio difícil essa mão de obra dessa. Se tinha que ensinar. Atualmente, eu não posso parar de trabalhar. Porque, quando se para, se ferruja. Ferruja. Aí, a pergunta que eu quero fazer ao senhor. Saiu, parou o sapato. Parou as hortaliças, os restaurantes. Veio a palmilha. Da onde veio essa ideia? E por que veio essa ideia? Da onde veio? Essa é a minha maior curiosidade. Porque a palmilha tem a ver com o sapato mesmo. Mas, fazer a palmilha, o senhor estava num outro negócio. Mas, eu, quando tinha a fábrica de sapato, nós tínhamos só um setor. Só um setor que fazia 80 pares de encomenda dia. Dia. E, todas as pessoas que faziam a encomenda, tinham problema de arco. Então, eu comecei a fazer aí. Fazer os moldes e tá. E colocava uma palmilha bem fininha com arco. Para ele se sentir bem. E tinha muita gente que jogava para fora, para dentro. Como eu estou fazendo atualmente. Mas, só que era em produção grande. Tá. Quando que eu acabei, depois de uns anos que eu estava, assim, praticamente assando alguma coisa. Eu falei, vou começar a fazer a palmilha. E aí, eu trouxe todo o aparelhamento da Itália, da Alemanha. E comecei pequeno, tá. E os médicos mandam muito para a gente. Manda bastante. Aí, comecei a fazer a barropodometria. Tem uma barropodometria. Explique-se, por favor. É um aparelho. Eu também. Eu também. É um aparelho onde que põe o pé. E ele te dá todos os sistemas. Como se pisa. Como se pisa. Você vai, primeiro você vai fazer, separa, faz isso. Depois faz estático, dinâmico, etc. E aí, com isso, você já sabe como a pessoa pisa. Quando pisa mal, aí vai as costas, vai a perna, vai o joelho, vai tudo mal. E por isso que eu comecei. Comecei só para ter alguma ocupação de fazer. Não era para eu ganhar dinheiro. Mas foi muito bom. Foi uma coisa que eu acho que muita gente, muitas pessoas ficaram muito contentes comigo. Tanto que a gente sempre recebe notícia. Olha, fiquei bom. Ai, a pessoa traz chocolate, traz bala, traz não sei o que para as meninas lá, porque ficaram bons. E vai. Agora, os médicos mandam. Os médicos mandam. Sabe que isso, quando pisa torto, a pessoa realmente tem muita dificuldade de caminhar e vai. E quais são os, porque a gente está chegando no final, o pisar torto, qual é o maior problema que pode causar o ser humano, vamos chamar assim? Ah, perna, costa. Normalmente, tem 80% que pisa por dentro. É, é plonado. E tem muita gente que é supinado, 10%. Bom, bom, bom mesmo, 7, 8, 10% que tem o pé bom. O resto, tudo tem problema. Ou pisa de um lado, ou pisa do outro. E com isso, com isso muda o sistema de caminhar. E aí vai as costas, vai a perna, vai o joelho, vai... A gente se... É muito, é muito... Olha, isso na Itália, 92% faz palmilha. Nossa. Aqui no Brasil é 1%. Então, você tem um negócio para crescer enorme, hein? Muito trabalho pela frente. Ah, não sei em quantos anos. Já com eu 84 anos, não é fácil. Mas vai, hein. Eu já vou mais um pouco. Bom, agora eu inventei... Eu inventei uma palmilha para cachorro. Essa que eu queria saber... Essa daí, queria assim, que o senhor explicasse rápido para a gente, por causa do tempo do programa. Não, mas eu acho que é importante, porque esse é um produto novo, que é o que eu ia fazer a pergunta final. Como é que é palmilha para cachorro? Bom, eu... A minha vizinha lá tem um cachorro que está muito difícil andar. Ele anda meio torto, quando está quente não vai, quando está molhado não vai. Um belo dia eu falei, ah, deixa eu fazer uma palmilha para cachorro. Aí eu fiz uma palmilhinha na mão mesmo, fiz e tal. Colocava no cachorro, ela ficou toda contente. Ai, que beleza. Meu cachorro vai onde eu quero. Tá bom. Aí eu comecei a produzir. E depois falei, eu vou fazer para a praia também. Aí... É o mesmo, quase o mesmo sistema. Aí eu comecei a fazer para a praia e para o cachorro. Então, ficou bem. E fiz uma outra palmilha para conforto. Porque as empresas têm problema de... A pessoa fica em pé trabalhando, ela rende, vamos supor, 40% até meio dia. Não, 80% até meio dia. E depois do almoço, 40% abaixa. Com essa palmilha, nós já testamos e deu certo. Porque em pé, eles doem o pé e tem problema. Sr. Spinelli, meu amigo, muito obrigado pela sua atenção. Maravilha. É um prazer imenso conhecer o mesmo, porque o senhor tem histórias e histórias. Vindo da Itália e fazer esse império. Não é fácil. Ele fez a empresa e os filhos foram, mas estão empreendendo também, estão seguindo o caminho do pai. A gente faz. Mas eu quero te agradecer de coração. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado ao Bralo de novo por indicar. Foi um prazer, agora viramos amigos. Obrigado a todos os brasileiros. Vamos ver se agora vamos para frente com esses governos. Se Deus quiser. Se você quer ver estes e outros programas, veja pelo nosso site e até a próxima. Muito obrigado. 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 Obrigado.